Boa tarde galerinha, tudo bem com vocês? O canal apresentando pra vocês é a Vila das Belezas Vila das Belezas, Zona Xô de São Paulo Deixe aquele like maroto pra nós aí, faz favor Que fica próximo a Campolim Vila das Belezas, galera Conheça a Vila das Belezas Finalizando o vídeo, aquele abraço Fiquem todos com Deus Tamo junto Próxima estação Campolim